Oi meus amores, tudo bem com vocês? Cheguei para mais um vídeo quentinho aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre cronograma capilar, como usar o mel de cenoura no cronograma capilar nas três etapas que o cronograma traz para a gente, que é a hidratação, a nutrição e a reconstrução em outros vídeos eu já falei aqui para vocês sobre o que vem a ser cronograma capilar já deixei dicas, já expliquei sobre tudo dentro do cronograma, mas hoje eu vou falar especificamente sobre o uso do mel de cenoura nessas três etapas tão importantes para os nossos cabelos e são essas etapas do cronograma capilar que centenas de vezes salvam os nossos tios de muitos produtos que usamos mas antes de começar a falar sobre o uso do mel de cenoura no cronograma capilar quero falar com vocês aqui sobre algo muito importante se você é um inscrito no meu canal, fique à vontade se você ainda não é um inscrito e chegou agora, está me visitando aproveite e já deixa o seu like agora no início para no final você não esquecer e se ainda não se inscreveu, já se inscreve, ativa o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no meu canal também não esqueça de deixar um comentário se de repente você quiser alguma outra dica pode deixar aqui nos comentários que eu providenciarei o vídeo para vocês afinal de contas aqui no meu canal vocês pedem e eu trago o vídeo, mostro os produtos e ainda aplico o produto aqui para vocês verem como é aplicado agora sim, vamos começar a falar sobre a primeira etapa do cronograma capilar que é a hidratação e como será usado o mel de cenoura nessa etapa nessa primeira etapa que é a hidratação irá ser usada uma colher do mel de cenoura mais babosa e a hidratação essa mistura deverá ser feita e ser aplicada no cabelo no dia que for a etapa da hidratação a babosa é só retirar a seiva como vocês sabem fazer a misturinha com o mel de cenoura e a misturinha com a hidratação e as medidas são de acordo com o tamanho e volume do cabelo de vocês vou pontuar algo muito importante gente, para vocês aqui o mel na medida ele tem que ser uma colher de mel mas o restante é de acordo com o tamanho e volume do cabelo de vocês só para esclarecer para vocês não de repente não pensar que tem que aumentar essa colher de mel não, é apenas uma colher de mel e os demais produtos, os outros dois produtos na verdade vai ser de acordo com o tamanho e volume do cabelo de vocês aí vocês fazem a misturinha e aplica no dia de cada etapa agora nós vamos falar da nutrição a nutrição ela é muito importante para os nossos fios afinal de contas é ela que nutre as nossas madeixas fechando as cutículas, deixando o cabelo mais sedoso, deixando o cabelo bem nutrido com a água que vai ficar retida nos fios e para esta nós vamos usar uma colher de mel de cenoura, óleo vegetal, hidratação o óleo vegetal gente, pode ser o da preferência de vocês e da marca que vocês costumam usar desde que seja óleo vegetal, não pode ser outro, essa é a etapa da nutrição e finalmente a última etapa do cronograma capilar para esta nós vamos fazer, nós vamos usar aqui a queratina líquida, hidratação e o mel de cenoura e lembrando mais uma vez que o mel é apenas uma colher e o restante de acordo com o volume e tamanho do cabelo de vocês só para vocês não esquecerem então gente, essa etapa da reconstrução é uma das etapas mais importantes porque ela vai restaurar completamente os fios danificados, quebradiços, porosos e muitas vezes esses fios estão desta forma devido ao produto químico há muito uso de ferramentas quentes, sol, praia, piscina como vocês já sabem que eu já defini em outros vídeos bom gente, eu espero ter ajudado a vocês aqui de verdade porque muitas vezes as pessoas entram no cronograma capilar mas não sabem nem para onde vai e com essas informações, com essas dicas vocês vão ter um norte de como fazer o cronograma de vocês e terem o cabelo de vocês de volta e se você até agora assistiu o vídeo e ainda não deixou o seu like deixa agora o seu joinha se ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal ative esse sino da notificação pra você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no meu canal assim você receberá todas as notificações e ficará informado de tudo o que rola por aqui um beijo e até o meu próximo vídeo com mais uma dica de beleza e até o meu próximo vídeo